Olá pessoal, eu sou Kátia Gomes e esse é o STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Aqui trazemos as principais decisões e informações da Corte. No programa de hoje você vai ver ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão tomou posse como novos presidente e vice-presidente do STJ. Julgamento vai analisar execução de termo de compromisso assinado pela Vale. E além disso, câmeras corporais, ministros reforçaram a importância do uso pela polícia. O STJ Notícias está no ar. E a gente começa esta edição destacando a posse da nova gestão do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin é o novo presidente do STJ. Como vice-presidente da Corte, assumiu o ministro Luiz Felipe Salomão. Juntos, os ministros vão conduzir o STJ e o Conselho da Justiça Federal no bienio 2024-2026. Eu acompanhei a posse. Vamos ver a reportagem. A solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal foi realizada no plenário do STJ e contou com a presença de diversos representantes dos três poderes, inclusive autoridades internacionais, além de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica. Estiveram presentes na mesa de honra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, Arthur Lira, o procurador-geral da República, Paulo Gonê, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. De Catolé do Rocha, na Paraíba, até a presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin é o vigésimo primeiro a ocupar o cargo nos 35 anos de existência da Corte Superior. No discurso inaugural, enquanto presidente, o ministro Herman Benjamin exaltou os avanços na garantia de direitos ao cidadão desde a entrada em vigor da atual Constituição Federal. O novo presidente do STJ também enfatizou o papel uniformizador do tribunal ao aplicar a legislação federal na solução dos mais diversos conflitos em todo o país. No STJ, nós julgamos conflitos de todas as ordens e grandezas. Já disse, conflito de cunho individual, social, racial, de gênero, de orientação sexual, de abuso do direito de propriedade e da liberdade contratual, que leva ao despotismo que irradia a exploração dos trabalhadores, desrespeito aos consumidores, idosos e pessoas com deficiência. Sem falar da destruição do patrimônio cultural e ambiental da coletividade, dos povos originários e das gerações futuras. Paro por aqui, mas a lista continua. Para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Herman Benjamin é um exemplo de idealismo e pioneirismo. O ministro Herman Benjamin representa o que há de melhor na justiça brasileira, pela integridade, pela civilidade, pelo idealismo. Foi um pioneiro no direito ambiental brasileiro, é um nome reconhecido internacionalmente. É uma sorte para o país ter uma pessoa como ele na direção do Superior Tribunal de Justiça. E agora vamos conhecer um pouco mais a trajetória do ministro Herman Benjamin e do ministro Luiz Felipe Salomão até assumirem a direção do tribunal. Os ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão foram eleitos pelo pleno do STJ para conduzir o tribunal no bienio 2024-2026. Eles vão assumir as vagas da ministra Maria Tereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes, atuais presidente e vice-presidente da corte. O ministro Herman Benjamin é um jurista atuante nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. O novo presidente do STJ e do CJF é mestre doutor em Direito, fez carreira jurídica no Ministério Público de São Paulo e atuou em várias frentes na instituição. Ele é também conferencista e autor de livros, ensaios e artigos jurídicos. Desde 1995 é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, nos Estados Unidos e já lecionou na Faculdade de Direito de Illinois e na Universidade Católica de Louvain-la-Neuf, na Bélgica. Herman Benjamin também fundou e é co-diretor da Revista de Direito Ambiental. Já o novo vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, atua no tribunal há 16 anos, integra a corte especial e contribuiu ao longo dos anos para a formação de importantes jurisprudências, especialmente nos julgamentos de direito privado, figurando como relator de diversos precedentes que marcaram o cenário jurídico nos últimos anos. O ministro é também o atual Corregedor Nacional de Justiça e presidiu a comissão de juristas constituída pelo Senado Federal para propor a legislação que ampliou a arbitragem e criou a mediação no Brasil. Presidiu ainda a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código Civil. Vamos conferir as homenagens que o novo presidente da corte, ministro Herman Benjamin, recebeu dos colegas da segunda turma do STJ. Vamos conferir com a Marina Campos. Antes de assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin foi homenageado ao participar de sua última sessão de julgamentos na segunda turma. O ministro mais antigo do colegiado, Francisco Falcão, parabenizou o futuro presidente do STJ. Não tenho dúvida que o grande julgador Herman Benjamin, o professor Herman Benjamin, e esta criatura humana que é o ministro Herman Benjamin, que, sob a proteção de Deus, a que todos nós estamos subordinados, fará uma magnífica administração à frente da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Mauro Campos Belmarques destacou que o ministro Herman Benjamin sempre foi uma referência nacional na magistratura e no Ministério Público. Ídolo que foi de uma geração toda de membros do Ministério Público, e eu me incluo, e tenho certeza absoluta de que, de todos os debates, divergências, produzimos nós dois aqui também, contribuímos nós dois aqui com a jurisprudência desta Corte. Especialmente, repito, senhor presidente, com muita satisfação e orgulho, da melhor das turmas do Superior Tribunal de Justiça, que é a segunda. Já Teodoro da Silva Santos agradeceu o companheirismo do ministro presidente. Desde o primeiro momento em que tive a honra de integrar esta turma, fui acolhido com a generosidade e a cordialidade que são marcas ideleves de vossa excelência. O ministro Afrânio Vilela ressaltou que a segunda turma vai ser sempre a casa do ministro Herman Benjamin. A porta desta turma, ministro Herman Benjamin, ela não se fecha. Ela apenas entreabre-se para o filho que vai buscar mais realizações. E tal como a casa materna, aqui sempre estará reservada, reservado para vossa excelência, o seu cômodo, as suas coisas, para que ao sentir saudade, retorne com elas e a seus amigos para renovar os laços de amizade. Herman Benjamin agradeceu aos colegas, prestou uma homenagem a toda a equipe de seu gabinete e lembrou do momento em que ingressou ao STJ, na qual a quantidade de processos era tão grande que chegava a ser inviável. Quando eu cheguei ao STJ, antes de entrar, eu tive a possibilidade de escolher uma, vir para a segunda turma, mais de 8 mil processos, e ir para uma das turmas, eu já não me recordo se era quinta ou sexta, no direito penal, com 500 processos. E eu optei pelos mais de 8 mil, porque eu achava que aqui era o lugar onde nós, ministros, com essa característica que nos une, que nós poderíamos fazer a diferença. Eu sou muito grato a esses quase 18 anos. Então, a todas e a todos, o meu agradecimento. No primeiro compromisso oficial como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin participou do Simpósio Internacional sobre Mudanças Climáticas, evento que teve o STJ como um dos organizadores. Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e o Senado Federal, o Superior Tribunal de Justiça realizou um simpósio internacional sobre mudanças climáticas, água e floresta. O evento reuniu representantes de diversos setores públicos e privados de vários países para ampliar o debate e a busca por soluções para as adversidades relacionadas ao clima e ao meio ambiente. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, realizou a abertura do evento e destacou a importância desse tema ser tratado em parceria com outros países e pontuou como os problemas envolvendo águas têm sido crescentes e pouco discutidos. A água, para nós no Brasil, sempre foi um bem quase que irrelevante, irrelevante para o direito. Porque nós sabemos que o direito só se interessa por recursos que sejam escassos, pelos quais haja disputa. Nós não tínhamos disputa por água no Brasil. Hoje, nós corremos o risco, como já vimos nas secas em São Paulo, em Brasília e em outras regiões, nós corremos o risco de ter conflitos internos por conta da água. Tudo isso para realçar a importância deste evento. O presidente da Corte Suprema da Indonésia destacou as ações e medidas adotadas pelo país nos últimos anos e a importância de que esses assuntos sejam debatidos e enfrentados globalmente. As mudanças climáticas e o desmatamento impactam negativamente toda a sociedade e apresentam enormes desafios para as nações. Entre os setores mais afetados pela mudança do clima estão a agropecuária e a geração de hidroeletricidade. E considerando a amplitude do tema, o simpósio propôs uma conversa transversal entre diferentes setores para garantir debates sobre soluções viáveis. Mas a conexão faz com que cada um tenha que cumprir o seu papel, fazer a sua parte. E eu hoje aqui falo em nome do setor privado, que no Brasil vem cumprindo sua parte com muito esforço, muita dedicação, com décadas de investimentos em pesquisa, em ganhos de produtividade para que se possa produzir cada vez mais com menos recursos naturais. Há 32 anos, todos os países do mundo concordaram com a urgência da questão, concordaram que é um problema causado por padrões insustentáveis de produção e consumo, que é um fenômeno causado pela ação humana. Ao longo do dia, os painéis apresentaram um panorama científico das mudanças climáticas e suas conexões com as florestas e a água doce, além dos desafios e responsabilidades do Poder Judiciário sobre o tema e também o papel das instituições financeiras de desenvolvimento e de empresas. Quando a gente acende ao poder e serve ao poder, a gente tem que olhar para quem precisa e não para quem muito já tem. Aliás, quando a gente discute aqui mudanças climáticas, água e floresta, nós estamos discutindo exatamente sobre essas pessoas, porque são as pessoas que em nada contribuíram para o processo de aquecimento global, para o processo de mudanças climáticas, são as que mais sofrem. Criminalidade ambiental não é uma criminalidade pouco complexa, não é uma criminalidade praticada por gente simples, é uma criminalidade complexa que envolve uma série de cadeias interligadas de criminalidade de grande porte e que usam pessoas simples como laranjas para a concepção desses crimes. O simpósio também contou com a participação de professores e especialistas na temática ambiental, que explicaram aspectos técnicos das mudanças climáticas e houve ainda um destaque à crescente intervenção dos juízes, o que é uma tendência mundial, seja no plano nacional ou nos planos regional e internacional, em busca de soluções intersetoriais para a proteção do meio ambiente. Esse tipo de simpósio, como o que foi organizado aqui no Itamaraty, passa a ter uma relevância muito especial, porque é o que ajuda o Brasil a ser reconhecido lá fora pela sua contribuição e, eventualmente, nós sermos considerados como uma liderança nessa área. Na primeira turma, os ministros decidiram que só é possível admitir ação popular para questionar decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, supostamente prejudicial aos cofres públicos, caso fique demonstrado que a decisão do CARF foi ilegal, desrespeitou decisões judiciais consideradas pacíficas ou tenha configurado desvio ou abuso de poder. No caso que chegou ao STJ, a primeira turma concluiu que o autor da ação popular apenas discordava do julgamento feito pelo CARF, de modo que o inconformismo não é suficiente para justificar a ação. Em outro julgamento, o Superior Tribunal de Justiça definiu que caso ocorra desrespeito à ordem prevista pela lei para a realização do interrogatório do réu, a nulidade desse ato pode ser apontada até o momento das alegações finais. A terceira sessão do STJ definiu que caso ocorra desrespeito à ordem prevista pela lei para a realização do interrogatório do réu, a alegação da nulidade desse ato pode ser feita até o momento das chamadas alegações finais, quando as partes apresentam os últimos argumentos antes da sentença. A decisão serviu para esclarecer um julgamento anterior do tribunal, realizado no sistema de julgamento de recursos repetitivos. O tema cadastrado como repetitivo 1114 definiu que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal e que a inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP trata somente da oitiva das testemunhas e não do interrogatório. Assim, o colegiado afastou a interpretação de que ao fixar a tese repetitiva teria definido que a nulidade deveria ser indicada no momento do interrogatório ou, no máximo, até a primeira oportunidade após a defesa ter ciência da inversão da ordem das oitivas. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sebastião Rei Júnior comentou que a publicação do inteiro teor do julgamento do tema 1114 pode ter dado margem à conclusão de que teria ficado vencida a posição segundo a qual a nulidade relativa à ordem do interrogatório deve ser apontada até as alegações finais. O ministro afirmou que o entendimento unânime foi no sentido de que se o CPP define que as nulidades da fase de instrução podem ser indicadas até as alegações finais, a mesma compreensão deve ser aplicada no caso de apontamento da defesa sobre a inversão indevida da ordem dos interrogatórios. E a sexta turma do STJ enfatizou a importância das câmeras corporais ao absorver réus por contradições na versão policial. A sexta turma declarou a ilegalidade de provas obtidas por policiais que não utilizavam câmeras corporais no momento da abordagem. No caso em julgamento, os ministros concederam habeas corpus para absolver três pessoas acusadas de tráfico de drogas diante das contradições verificadas nos depoimentos e da impossibilidade de confrontar os relatos com gravações audiovisuais. O colegiado aplicou o princípio indúbio pro réu, que significa em favor do réu em caso de dúvida, e reforçou a necessidade do uso desses equipamentos como forma de resolver eventuais divergências entre as alegações dos agentes e as dos suspeitos. O ministro Rogério Schiette Cruz, relator do caso, destacou que o STJ tenha analisado não apenas se os elementos que a polícia tinha antes da diligência justificavam a medida, mas também se as afirmações dos agentes são suficientes, especialmente quando se trata de versões aparentemente duvidosas, incoerentes ou contraditadas por alguma prova dos autos. Segundo o ministro, enquanto não for atingido o cenário ideal em que todas as diligências sejam filmadas para evitar distorções dos fatos, é necessário, no mínimo, uma especial conferência sobre o depoimento policial, como proposto pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de um recurso especial. Caso Brumadinho. STJ vai julgar-se compromisso assinado pela Vale após desastre ambiental? Pode embasar execução? A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu o incidente de assunção de competência para analisar a caracterização do termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Vale como título executivo extrajudicial para o ajuizamento de ações individuais e a legitimidade das vítimas para sua execução. Na origem da controvérsia, foi ajuizada a ação de execução extrajudicial por uma das vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de rejeitos na mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em Minas Gerais, contra a empresa Vale S.A. Acontece que, devido ao desastre, a empresa e a Defensoria Pública do Estado assinaram um termo de compromisso com previsão de medidas reparatórias e compensatórias em favor das vítimas, além de critérios para cálculo das indenizações. A relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira e ele destacou que, em uma ação de execução na qual se pretende expropriar bens do devedor para a satisfação do crédito, é importante submeter a questão a julgamento da sessão de direito privado do STJ para conferir caráter vinculante à decisão que vier a ser adotada, como forma de observar a confiança legítima da sociedade sobre a atuação uniformizadora da Corte. O colegiado determinou que sejam suspensos os processos que tratem sobre a mesma questão em todo o território nacional. Para a quarta turma, ex-administradores e ex-controladores de banco têm legitimidade para intervir em processo de falência. Por unanimidade, o colegiado decidiu que os ex-administradores e ex-controladores de instituições financeiras têm legitimidade para intervir no processo de falência instaurado a pedido do liquidante, mediante autorização do Banco Central. Ao constatar que seria inviável manter as atividades de um grupo econômico, o Banco Central autorizou o liquidante a requerer a falência das instituições financeiras pertencentes ao grupo, conforme a Lei nº 6.024, de 1976. Em primeiro grau, o processo foi extinto devido à falta de autorização da Assembleia Geral, prevista nessa mesma lei. Houve recurso contra a extinção do processo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelos ex-acionistas e ex-administradores do grupo econômico, na qualidade de terceiros interessados. Mas a corte local não conheceu da apelação e manteve os recorrentes no processo na condição de assistentes das instituições financeiras. Ao STJ, os ex-controladores e ex-administradores sustentaram a legitimidade para recorrer na qualidade de terceiros interessados. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, considerou contraditória a conclusão do TJ de Minas Gerais. Para o ministro, ao admitir a existência de interesse jurídico capaz de justificar a intervenção de terceiros pela via da assistência em qualquer fase do processo judicial, o TJ de Minas Gerais não pode negá-la em relação aos mesmos intervinientes na fase recursal, ao argumento de que não teria sido demonstrado o interesse jurídico. Após decisão da terceira turma, plano de saúde deve fornecer tratamento multidisciplinar para criança com distrofia muscular. Os ministros do colegiado mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a Amil Assistência Médica Internacional a fornecer tratamento para uma criança portadora de distrofia muscular congênita, por avaliar que a terapia multidisciplinar prescrita deve ser integralmente coberta, sem limitação do número de sessões. Na origem do caso, o plano de saúde negou a cobertura de algumas das terapias indicadas por não estarem previstas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A operadora também limitou a quantidade de sessões dos procedimentos que estão listados pela agência, mas as instâncias ordinárias determinaram que fosse fornecido o tratamento indicado pelo médico. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à apelação da Amil, considerou que o tratamento multidisciplinar é respaldado por leis como o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e pontuou que a ausência de algum dos tratamentos no rol da ANS é irrelevante, porque os atos normativos da agência não podem estar acima das leis. No recurso ao STJ, o plano de saúde alegou que, além da falta de previsão no rol da agência, as limitações aos procedimentos regulamentados não seriam abusivas, porque estariam alinhadas com a legislação de direito do consumidor. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, apontou que, de acordo com as normas e regulamentações vigentes, as sessões discutidas no caso são ilimitadas para todos os beneficiários dos planos de saúde, independentemente da doença que os acometa. O voto da relatora foi seguido pelo colegiado e foi então determinada a cobertura ilimitada do tratamento por meio das terapias multidisciplinares prescritas. Está aberto o prazo para quem quiser participar como a Miticuri, de repetitivo, que discute devolução de juros sobre tarifa declarada abusiva. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, se a declaração de ilegalidade ou abusividade de tarifas e encargos em uma demanda anterior impede, sob a ótica da coisa julgada, o ajuizamento de nova demanda para devolução de juros. Para isso, o ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, abriu prazo até 12 de setembro para interessados em se manifestar como a Miticuri no julgamento. O recurso repetitivo foi cadastrado como tema 1.268. A manifestação permite que pessoas, entidades ou órgãos com interesse na questão julgada possam colaborar com o Tribunal, fornecendo subsídios para o julgamento. E o STJ Notícias se despede agora de mais uma edição com um recado. Você pode acompanhar as notícias do Tribunal no site oficial, nas redes sociais, no YouTube e nas principais plataformas de áudio do STJ. A gente volta semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri